Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal e vamos ao Palácio do Planalto falar de novo com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá Ney, novamente bom dia. Bom dia Thaísa, bom dia a todos. Olha Thaísa, os compromissos do presidente Michel Temer nesta quinta-feira começaram cedo às 8h30 da manhã em uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com deputados líderes da base aliada. Essa reunião ocorre lá na residência oficial do presidente da Câmara. Eles discutem a tramitação do projeto da reforma da Previdência que continua a ser prioridade para o governo. Ontem pela manhã, o presidente Michel Temer já havia participado de uma reunião com Rodrigo Maia, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e alguns parlamentares. Lembrando que a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência já foi aprovada em uma comissão especial na Câmara. E agora aguarda um acordo com os deputados para ir a plenário, onde precisa ser votada em dois turnos e receber no mínimo 308 votos favoráveis para então seguir para a análise do Senado. Seguindo ainda com a agenda do presidente Michel Temer, às 11h ele recebe militares da Escola Naval aqui no Palácio do Planalto. E às 3h da tarde tem a cerimônia de lançamento do programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até o final do mandato do presidente Michel Temer, que vai até dezembro do ano que vem. É um programa para retomar obras paradas, o que inclui as de infraestrutura, além de ações nas áreas de esportes, cultura, saúde e educação. A TVNBR vai transmitir essa cerimônia ao vivo a partir das 3h da tarde. Falando agora sobre proteção às mulheres, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje novos artigos aprovados pelo Congresso Nacional e sancionados pelo presidente Michel Temer referente à Lei Maria da Penha. Os novos dispositivos garantem às mulheres, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores previamente capacitados e preferencialmente do sexo feminino. Essa alteração na Lei Maria da Penha já está valendo a partir de hoje. Thaís, é contigo. Muito obrigada, Ney, pelas informações. Já está disponível para consulta o cartão de confirmação da inscrição no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Com a consulta, o candidato tem acesso à data, horário e local das provas. Mais de um milhão e meio de candidatos estão inscritos no exame. Para acessar o cartão, basta fornecer o CPF e senha cadastrada na página do participante. A queda da inflação e dos juros e o aumento da confiança na economia impulsionaram as vendas de carros no país. Nos dez primeiros meses do ano, o crescimento foi de quase 30% nas vendas e a expectativa do setor automotivo é de um aumento ainda maior até o fim de 2017. Depois de meses de incerteza e planejamento, Álvaro e Luciano Oliveira deixaram o receio de lado e, em vez de um carro semi-novo, decidiram comprar um zero quilômetro. As coisas não estavam fáceis. Ainda não está, mas a gente tem que ter primeira confiança na gente e depois confiar no que está vindo aí, né? O comportamento de consumidores como o casal tem ajudado a melhorar as vendas em todo o Brasil. Esta loja de carros na Zona Sul de São Paulo é um exemplo disso. Segundo o gerente, no ano passado eram negociados 20 carros zero quilômetro por mês. Este ano já são 30 e as vendas têm aumentado mensalmente. O mercado vem reagindo com algumas coisas que vêm no decorrer do ano, né? Com o exemplo da taxa Selic baixando cada mês. As financeiras também vêm baixando os juros cada mês e facilitando um pouco mais o crédito, né? Como o setor automotivo é considerado um termômetro da atividade econômica, dá para dizer que, neste ano, ele tem registrado constantes aumentos de temperatura. E esse aquecimento nos negócios é comprovado pelos números de produção apresentados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. Em outubro, saíram das linhas de montagem das fábricas brasileiras quase 250 mil veículos, 5,3% a mais que em setembro. Na comparação com outubro do ano passado, a produção cresceu 42,2%. Nos primeiros 10 meses de 2017, a alta é de 28,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já é maior que a produção de 2016 inteiro. Para o presidente da Anfávia, o aumento da produção reflete a maior confiança do mercado e a melhora do ambiente econômico, resultado prático de medidas fiscais implementadas pelo governo. Acho que as medidas acertadas que foram tomadas, que resultaram em uma queda da inflação, uma redução da taxa de juros de uma forma gradual, acho que isso tem trazido muito mais confiança, tanto para o investidor quanto para o consumidor. Junto com a produção, a exportação de veículos também avançou em outubro, 2,5% em relação a setembro, 66,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado e entre janeiro e outubro deste ano, o aumento foi de 56,7% em relação aos 10 primeiros meses de 2016. É o melhor desempenho para o período nos últimos 10 anos, um recorde que até o fim do ano vai aumentar ainda mais. O desempenho do setor automotivo no mercado externo vai contribuir significativamente para o superávit da balança comercial brasileira este ano. A nossa expectativa na MEDIC é que talvez a balança comercial seja superavitária neste ano em algo em torno de 65 a 70 bilhões de dólares. O setor automotivo certamente é um dos setores que puxa essa superávit da nossa balança. Com destaque especial, um dos nossos grandes parceiros que é a Argentina, com mais de 20% das nossas vendas de automóveis. O empenho do governo em prover uma política, um ambiente de negócio favorável para esse setor. Não por acaso nós estamos repensando agora a nossa política automotiva que se encerra no final deste ano. Estamos propondo dentro do governo uma nova política automotiva chamada Rota 2030, que será uma política que dará uma segurança jurídica, uma previsibilidade para os investimentos nos próximos 15 anos. Para produzir e exportar mais, as montadoras abriram vagas de trabalho. E a previsão da Anfávia é de que as vendas de veículos neste ano cresçam 25,2%. E para continuar a avançar nos próximos anos, é imprescindível a aprovação das reformas estruturais propostas pelo governo. Na nossa visão do setor, as reformas são fundamentais. fundamentais para a evolução não só desse setor, mas do país como um todo. E a retomada da economia de uma forma mais robusta. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.